E agora vai uma dica para você, principalmente para quem gosta de leitura e depende dos livros para os estudos e pesquisas. A Edufo, editora da Universidade Federal de Uberlândia, está realizando uma feira com muitas obras. Tem livros com preços populares e são muitas opções. Detalhes com Giseline Rodrigues. Olá Flávia e a todos que acompanham o TVU Notícias. A feira de livros da Edufo acontece até o dia 30 de agosto e para saber mais detalhes, eu converso com o Guilherme Fron, que é diretor da editora. Professor Guilherme, conta para a gente, nessa feira de livros, o que o público vai poder conferir. Nós estamos trabalhando com o nosso estoque, basicamente o estoque da Edufo. E com preços excelentes, o povo tem que aproveitar essa promoção. E aqui no campus, o Moarama, dessa vez. São exemplares de várias áreas do conhecimento. Várias áreas, mas com destaque para as áreas que estão concentradas nesse campus aqui. E como as pessoas podem participar? Tem um horário específico? Isso, nós estamos trabalhando basicamente das 10 às 9 da noite, não tão tarde porque aqui o pessoal acaba mais cedo. E é só aparecer aqui no centro de convivência do campus do Moarama. São preços acessíveis? Muito acessíveis, descontos bem altos, até 90% em relação ao preço de catálogo na livraria do Santa Mônica. Guilherme, muito obrigada pelas informações. Então fica o convite, lembrando que a feira fica até dia 30 de agosto, aqui no centro de convivência do campus Moarama, da UFU. Então fica o convite, lembrando que a feira fica até dia 30 de agosto, aqui no centro de convivência do campus, 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 aqui no centro de convivência do campus.